Paulo, ZYK687, transmitindo em ondas médias 840 kHz, ZYM680, VIP, rádio e televisão limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvido em todo... Ele prendeu o garro, soltou para o setor de esquerda, campeonataque para o time corinthiano, para o Hugo, o gol abre para o Wesley, Wesley dubia para o time corinthians, vai para a tinta em cima, para a marcação no primeiro. Sim, todo, driblou, levantou na boca do gol, Pedro Raul entrou, tocou! Gol! Do Corinthians, Pedro Raul, aí é o seu lugar, Renário, o seu lugar! Rádio em bola com a bandeirante, que trouxe a emoção nesse gol pra mim. Aguenta, coração, e ore, gilhote. Avante, avante, meu púlguerim, com fibra e testemunho. Tempo passa, etapa final, torcida brasileira. Trinta minutos agora, o jogo foi paralisado, eram vinte e cinco exatamente quando foi expulso o Leão. A bola já está colocada na marca da Cal, na marca fatal, o escurinho já vestiu a camisa azulona, a camisa de goleiro do Alphi Verde. Claro, está rezando, está orando, está pedindo a Deus pra ajudá-lo, porque a sua situação é difícil, só um milagre. O Zenão vai bater, o Zenão é um dos melhores partedores de pênaltis do futebol brasileiro. Zero a zero, atenção, torcida brasileira, escuriu no centro da meta, muita gente atrás da meta do time verde da capital. Atenção, Zenão correu, chutou a fogo. Gol! Zenão, número dez. Pênalti de Leão em cima de Careca, Leão expulso, prevalece o pênalti. Zenão, número dez. Explode de contentamento, é torcida campionária. O tempo passa, trinta e cinco minutos, torcida brasileira. Atacando o Guaraní, vai embora, bota a tensão. Chutou o goleiro, defendiu, largou o bala, ficou pra cara, a cara, a cara, o gol, a cara, o chute, chutou. Gol! Careca! Todo o céu está explodindo. Careca! O moço de Araraquara! Careca! Um para o Guaraní, o caramba! para o Palmeiras Caraca, o Guaraní abraçando a Copa o Guaraní abraçando a glória do Rússia da Brasileira Rússia da Brasileira Rússia da Brasileira Vamos lá então, parabéns Edmund que completa 53 anos hoje, os maiores jogadores que eu vi jogar e que eu joguei contra, aqui a rádio Bandeirantes, os donos da bola, abração para o Schneider, que encontrei ele agora aqui, o nosso líder maravilhoso, o cara humilde, senta com a gente, conversa com a gente, dá dura, elogia, isso é muito legal, diga-se de passagem, hoje a gente vai fazer também a Draico, que completa 25 anos, e também B7K, que você pode apostar hoje no Corinthians ou no Racing do Uruguai, então vamos lá, o primeiro teaserzinho é do Corinthians seu, Pedro Ramiro. Vamos lá, craque Neto, o Corinthians já quase preparado para a estreia na Copa Sul-Americana, pelo menos 100, alguns jogadores, entre eles o Maicon e Diego Palacios, seguem como desfoque do técnico Antônio Oliveira, craque. Vamos lá então, Gustavo Soler e Palmeiras. Boa noite, craque, abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola, Palmeiras chegará logo mais em Buenos Aires, sem contar com sete titulares preservados para a final do Campeonato Paulista, então amanhã, time alternativo na estreia contra o San Lorenzo na Copa Libertadores. Vamos lá então, você, Paulo do Vale, com São Paulo, desculpa. Em vídeo divulgado agora há pouco, o presidente Júlio Cazares disse que irá tomar providências através do São Paulo e vai processar John Textor, presidente, mandatário do Botafogo, da SAF, do Botafogo após acusações aí, sem provas, né? Na verdade, a CBF tinha que tirar o Botafogo do Campeonato Brasileiro. Se não provar nada, tira do Brasileiro. Já fez isso com o Palmeiras, já fez isso com o São Paulo. É um absurdo o que esse cara faz. E a gente dá ainda pano pra manga e tem que falar desse cara. Eu não falo. Eu não falo. A verdade é a CBF, ó, tá fora, o Botafogo tá suspenso, enquanto esse senhor não prove aquilo que ele falou. Tá fora o Botafogo. E entra o terceiro time que do Brasileiro, são quatro que sobem, né? Isso, entra o quinto. Entra o quinto. Seria o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Novo Horizontino tá no Brasil, mas isso vai acontecer? Imagina. Pô, imagina. Imagina. Então, vamos lá, então. Bruno Milhozzi... Tem nem data pra começar o campeonato, né? Exato. O tal de Júlio não tá trabalhando, como você disse. Júlio Avelar, né? Júlio Avelar. Isso é brincadeira. Vamos lá, então. Bruno Milhozzi, direto de Santos, do CT, do Rei Pelé. As informações e treino aberto, hein? Parabéns ao Santos. Maradei, a gente te ama. Fala, craque, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na rádio. O Bandeirantes acabou de terminar ali o período pra imprensa aqui no CT, que é Pelé. O Caleiro acabou de pedir pra gente gentilmente se retirar, porque vai fazer algum trabalho tático aí. Pensando, claro, no duelo contra o Palmeiras no primeiro treinamento do Santos, antes da grande final do Campeonato Paulista. Muita novidade, Júlio César Furck, o centroavante do Peixe, que você não é muito fã, né, craque Neto? Ele vai fazer um treinamento intensivo em dois períodos ao longo de toda a semana pra estar à disposição. O sentimento é positivo de que o argentino seja o centroavante titular na final do Campeonato Paulista. Jogo no Allianz Parque no próximo domingo, né? Onde você tá aí, Bruno Milhozzi? O pessoal precisa passar uma tinta aí, irmão. É, pois é. É o muro do CT, Rei Pelé, que tem alguns ídolos da história do Santos. O Saquibaiano, o Paulinho McLaren, vi também ali o Giovanni, o Diego, tem alguns jogadores pintados. Um detalhe, né, o Robinho, que antes aparecia aqui, não está mais pintado. Uma tinta preta foi passada por cima do rosto do Robinho após o caso que percutiu na última semana. O portão que a gente entrou é esse aqui, à minha direita. Há pouco a gente deixou o CT, Rei Pelé, após a atividade do Fábio Carilho. O que a gente conseguiu acompanhar foi aquele treinamento mais tranquilo, jogadores correndo, aquele bobinho, toque de bola. Quando começou a parte tática, o Carilho pediu pra gente se retirar pra conseguir aí planejar com o segredo, né? Com aquela descrição, pensando no elo contra o Palmeiras, o que ele planeja pra esse jogo tão importante pra equipe do Santos. Qual o segredo que a mamãe e papai tem com você quando pede pra você chegar tarde? Olha, o segredo é aquilo que todos os pais pedem, né? Tem que avisar, tem que avisar onde tá, tem que ligar. Cheguei, mãe, tô voltando. Quanto ano você tem, filho? Eu tenho 24 já. Você tá morando com a mãe e com o pai ainda? Ainda. Mas você é a cara de madeira também, né? Até de brincadeira, né? Então vamos lá, Brasilux. A Brasilux aí, que faz propaganda com a Renata Fan. Poderia fazer um acordo com o Santos, a Coral, a Souvenir, poderia fazer os três, fazer um contrato com o Santos pra deixar tudo isso bonitinho, pintado, né? Textura legal por causa da chuva, deixar bonito, pô, é feio, né? É uma coisa impressionante, mas aí eu dou 18 milhões por me mandar um e-mail pro Barcelona. Eu gasto 19 milhões com o Cuevas. Eu gasto 60 milhões com o Leandro Damião. Eu gasto 3 milhões com o Jorge Sampaoli. Eu gasto 4 milhões com o Bustos. Pô, e aí eu não tenho tinta. Faz um acordo, faz uma permuta pra deixar bem bonito o CT do Pelé, do Santos, que é o maior clube do mundo. Vamos lá, então. Me dá o time, pelo menos, base em relação ao Santos com o Palmeiras do Domingo, garotinho Bruno Miliosi, direto de Santos, aqui nos Donos da Bola. Bet7K, vamos lá. Vamos lá, craque. Projetando um provável Santos pro duelo de domingo. Com o João Paulo no gol, na direita existe dúvida entre Xermon, Reiner e até o Aderlan, que volta fisicamente, mas a tendência é que o Xermon lague na frente, pelo bom jogo que ele fez no jogo de ida. Com o Gil Joaquim na zaga, na esquerda Felipe Diona também, de campo de João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano. E um ataque de Romulo Otero, Guilherme e Júlio César Fur, que deve ser o titular. Pelo menos essa é a informação aqui direto do CTR Pelé, craque. Então vamos lá, Bruno Miliosi, o seu placar, quem ganha o título paulista no domingo, a Rádio Bandeirantes faz, vamos lá. Ah, vai dar peixe, hein? Vai dar peixe após o empate, um a um. C, Gustavo Soler. Dois a um, Palmeiras. Vamos para os pênaltis e o Palmeiras elimina o fantasma dos pênaltis. Depois de nove, são nove e ganham dois, né? Nove disputas, né? Pedro Ramiro. Palmeiras vence um a zero, mas o Santos é campeão. Para você, Paulo do Vale. Palmeiras no tempo normal. Vamos lá, para mim, um a um o jogo e ganha o Santos é campeão, paulista em 2016. Vamos lá, Corinthians e Racing do Uruguai hoje, Gustavo Soler. Um a zero, Corinthians. Para você, Pedro Ramiro. Corinthians vence, dois a zero. Quatro a um, Corinthians, dois gols do Pedro Raul. Para você, Paulo do Vale. Três a zero, Corinthians. Sua namorada, eu vi ela ali embaixo agora. Viu? Estava eu e o Schneider ali. É. Ficou meio assim, gajo. Meu Deus. Não sei o que. Não está de coisa. Vamos lá. Ela está de olho ali. É. Que bom, né? É bom que ela tem olhos. Vamos lá, então. Já começando com o Corinthians, Pedro Ramiro. Vamos lá, craque. Jogo importantíssimo para o Corinthians que retome essa temporada pensando depois de duas, quase três semanas de descanso, né? Descanso e no meio disso tudo um jogo amistoso contra o Londrina. É bem verdade, o Corinthians conseguiu a vitória no segundo tempo. Era para ter dois, né? É, era para ter o jogo treino. Teve um acidente na Anchieta, eu vi pelo seu Twitter. Exatamente, craque. Teve um acidente na Via Anchieta e aí o Corinthians não conseguiu descer a Baixada Santista. Então acabou cancelando esse jogo treino com o Santos. Por que que, além disso, é tão importante esse jogo? O Corinthians se avançar às oitavas de final garante pelo menos 10 milhões de reais. Isso importa e muito para o clube pensando no sentido de cofre, de planejamento de temporada. E aí caso seja campeão... Não é cofre não, filho. É pagar as dívidas. Coisa que 16 anos eles arrebentaram o Corinthians. Tem que pagar as dívidas. 10 milhões é muito dinheiro. Pois é, e a gente está esperando a auditoria que está sendo feita lá, porque o Augusto Melo disse que espera uma dívida de mais de 2 bilhões de reais no Corinthians. E aí se o Corinthians for campeão, por exemplo, da Copa Sul-Americana, garante 80 milhões de dólares na temporada, uma premiação muito alta. Então o Corinthians fica de olho nessa situação. Na verdade, o Corinthians perdeu a chance de disputar a Copa do Brasil no Campeonato Paulista, o que foi uma vergonha que o Mano Menezes fez. Aí você tem três chances para disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Ganhar na Sul-Americana, você está na Libertadores, certo? Isso. Se você ganhar a Copa do Brasil, você está na Libertadores. Se você ganhar o Campeonato Brasileiro, você está na Libertadores. O Corinthians não ganha o Brasileiro. Vai ficar entre o sétimo e o oitavo. A Copa do Brasil, o Corinthians não ganha também, na minha opinião. Mas a grande cereja do bolo para o Corinthians esse ano é a Sul-Americana. Se o Corinthians ganhar a Sul-Americana, ele está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana. Então, esse é o campeonato que o Corinthians tem que planejar para ganhar esse campeonato. E aí, o brasileiro, eu fico em sétimo, oitavo, que é o primeiro ano da administração do Augusto Melo. E a Copa do Brasil, eu vou até onde der. Que eu não acredito que o Corinthians hoje possa ganhar um título, a não ser a Sul-Americana. A Sul-Americana é muito importante em outros aspectos. Não só ganhar, mas como em 2025, você poder estar na Libertadores e poder estar na Copa do Brasil. Exatamente, porque o Corinthians é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não tem vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem. Então, interessa muito. E aí, muita gente até pontua, né, craque, que a Copa Sul-Americana pode ter uma facilidade até maior do que a Copa do Brasil, porque aí o clube não enfrentaria aqueles cobrões no meio do caminho, como o Flamengo, enfim, o próprio Palmeiras. Tem o Internacional, é bem verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, o Corinthians... Um nível técnico que é outro. Exatamente, craque. É um nível técnico completamente diferente. É uma segunda divisão, a verdade é essa. E é um título que o Corinthians não tem também agora. É. Um título que o Corinthians nunca conquistou. Ano passado foi a semifinal, acabou sendo eliminado pelo Fortaleza. Então, fica de olho nisso. Foi a melhor campanha do Corinthians na história, essa contra o Fortaleza. O Antônio Oliveira tentando buscar manter um aproveitamento de, por enquanto, apenas uma derrota sob o comando do Corinthians. Técnico português nessa temporada tem, ao todo, contando já Corinthians e Cuiabá, 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota em 2024. 74% de aproveitamento. E aí, tenta esta partida importante, aliás, é o melhor aproveitamento entre os treinadores da Série A, aliás, dos quatro grandes paulistas do Campeonato Brasileiro. Então, uma provável escalação do Corinthians para hoje. Qual seria? Com Cássio no gol, Fagner, Félix Torres e Gustavo Henrique. A lateral esquerda, com Hugo ou Matheus Bidu. E aí, neste meio de campo... E eu prefiro Matheus Bidu. E aí, o Antônio Oliveira pode testar o Matheus Bidu com meio de campo também de Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Um trio de ataque de Yuri Alberto, Wesley e Pedro Raul. Vamos para o break, então. E aí, garotinho, você ainda não conhece a Bet7K? Você está de brincadeira comigo? Bet7K, meu irmão, não tem para ninguém. Então, está na hora de conhecer a Bet7K.com. É a plataforma de jogos mais completas e segura para você se divertir. Você pode fazer palpite sobre os jogos de futebol ou pode escolher outro jogo online para tentar a sorte. É isso mesmo. E aí, está esperando o quê para você acessar a Bet7K.com? Vem logo e aproveite o bônus. De boas-vindas, isso mesmo. Boas-vindas, depois estou 10, ganha 100 reais de bônus. É só usar o meu cupom. Cupom NETO10. E fique ligado, garotinho, garotinho. Porque na Bet7K sempre tem novidade. Mas, enquanto isso, vai acessando o Bet7K.com e use o cupom NETO10 para desbloquear o bônus. É isso aí. Faça seus melhores chutes e aproveite o saque mais rápido do Brasil. Via Pix, aqui, se o chute é certo, o saque é garantido. Bet7K, aposte nessa. E eu sou embaixador. É demais. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento, Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Você que adora chutar resultados sobre tudo, que ama jogar online, já pensou fazer apostas à vontade, quando quiser, e ainda ter mais de mil jogos online, à sua disposição, vem para Bet7K.com e aproveite tudo isso. Essa é a plataforma mais completa e segura para você se divertir. Acesse Bet7K.com e dê play na sua sorte. Vem para Bet7K.com, aposte na diversão e jogue com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe com você. Só de ouvir esse grito no Star Plus, a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sudamericana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN, você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito para jogo. Comem bom, Libertadores e Sudamericana. É no Star Plus. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos. Inclusive, participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida. Ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones, também. Você que ouve a rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção. Em 86.3. Anotou? 86.3. Sua nova frequência da rádio Bandeirantes. Trânsito. Destaque para a marginal do Rio Tietê. Para quem vai no sentido da rodovia Ayrton Senna, trânsito muito ruim desde um pouco antes da ponte da Casa Verde até a chegada à ponte Aricanduva. Todas as pistas com bastante congestionamento. A local só está um pouco menos pior ali entre a Casa Verde e a Estaiadinha e também da passagem pela ponte do Tatuapé até a chegada à ponte Aricanduva. Gente, que o açaí é tacadista é para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo. É fato. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite. Os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Agora eu vou falar de uma empresa que está batendo um bolão que, por sinal, eu só garanto propaganda durante um ano. É a Draico, meu irmão. É isso mesmo. Sério. Literalmente, um bolão. Eu estou falando da Draico. Impermeabilizantes. A marca do guarda-chuvas vermelho. Dona na linha veda tudo. É isso mesmo. As originais. E aí é o seguinte. É responsável pela impermeabilização de grandes obras do Brasil inteiro. Você não sabe, seu Zé Arruela ou Rehudo. Então eu vou lá. É, grandes digo mesmo. Tipo, metrô, aeroportos, estádios, Arena Corinthians, por exemplo. Tem Draico e vai por aí. E vai mesmo. Este ano a Draico completa 25 anos. E para começar na próxima quinta-feira, os donos da bola serão transmitidos diretamente no estande dos caras. Lá na Feicom, a maior feira de construção civil da América Latina. E você que é dono ou dona de construtora, loja de material de construção, empreiteira, gerente de obra, venha conhecer de perto os craques da proteção. E você vai entender porque Draico está batendo um bolão e é craque mesmo. A Feicom acontece dia 2 a 6 de abril no São Paulo Expo. Isso mesmo. Ali no comecinho das imigrantes, eu vou ali, quando você vai passando, pum, do lado esquerdo. Daí você aproveita a visita e nos dá aquela moral ao vivo. Afinal de contas, eu e toda a equipe aqui dos donos da bola estaremos presentes na Draico. É isso aí, Draico. é coisa de craque, é proteção, nota 10. Vai lá, quinta-feira, hein, garotinho, que eu estou te esperando. Draico, imprimibilizantes, imprimibilizantes, junto com a gente. Vamos lá, o que é para fazer agora? Os donos da bola na Rádio Bandeirantes. 2 de abril de 1911. Data da fundação de um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro. Avante, avante, meu futebol. O Guarani Futebol Clube completa, nesta terça-feira, 113 anos de vida. O único time do interior do estado de São Paulo a ser campeão brasileiro. O Guarani abraçando a glória turcida brasileira. Guarani campeão do Brasil, edição 1978. Para chegar a sua maior glória dentro do futebol, o Guarani avançou na primeira fase daquele campeonato brasileiro no grupo D, terminando na quinta colocação com 16 pontos. Já na segunda fase, o time campineiro, mais uma vez, garantiu vaga para a etapa seguinte da competição, avançando na quarta colocação, também no grupo D da segunda fase. Já na terceira fase, o Guarani foi líder do grupo A, com 15 pontos conquistados, terminando na primeira colocação à frente de Internacional, Botafogo, de Ribeirão Preto, Goiás, Santos, Botafogo da Paraíba, Londrina e Goitacás. Nas quartas de final do Brasileirão, o Guarani venceu o esporte por 2 a 0 no primeiro jogo e goleou no brinco de Ouro da Princesa por 4 a 0. Já nas semifinais, duelo contra o Vasco da Gama. No brinco, vitória do Bugri por 2 a 0. No Maracanã, triunfo do Alve Verde Campineiro por 2 a 1, com dois gols de Zenon. No dia 10 de agosto de 1978, o Guarani foi a campo pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. Em um Morumbi que tinha público de 104.526 torcedores que viram Zenon converter o pênalti. Tempo passa, etapa final, torcida brasileira. 30 minutos agora, o jogo foi paralisado, eram 25 exatamente quando foi expulso o Leão. A bola já está colocada na marca da Cal, na marca fatal, esse furinho já vestiu a camisa azulona, a camisa de goleiro do Alve Verde. Claro está rezando, está orando, está pedindo a Deus para ajudá-lo porque a sua situação é difícil, só um milagre. O Zenon vai bater, o Zenon é um dos melhores batedores de Pêmonos do futebol brasileiro para a torcida do Verde e da capital. Sobra, sobra a esperança de que o Zenon na noite de hoje não está muito feliz, não está fazendo do Zil toda a beleza do seu futebol. Escurinho no centro da meta, o Guarani tem penalidade máxima de Leão para bater, árbitro já determinou, o Zenon colocado de entrada da meia-dua da grande meta do time verde da capital paulista. Zero a zero, atenção, torcida brasileira. Escurinho no centro da meta, muita gente atrás da meta do time verde da capital. Atenção, Zenon Coranjo, em cima de Careca, Leão expulso, prevalece o pênalti. Semão número 10, explodir de contentamento a torcida campionária. Nesta primeira partida, o técnico Carlos Alberto Silva foi a campo com Neneca, Mauro Cabeção, Gomes, Edson e Miranda. Meio de campo com Zé Carlos, Renato e Zenon e no ataque, capitão, Careca e Bozó. No jogo da volta, no dia 13 de agosto de 78, sem poder contar com Zenon, o Guarani se manteve forte. Diante da sua torcida no brinco de ouro da princesa, lotado com mais de 27 mil torcedores, o Bugri levantou a taça, escalado com Neneca, Mauro Cabeção, Gomes, Edson e Miranda. Meio de campo de Zé Carlos, Manguinha e Renato, no ataque, Cabeção, Bozó e Careca. O tempo passa, 35 minutos, torcida brasileira, atacando o Guarani, vai embora, após a atenção, chutou, o goleiro defendeu, largou, ficou pra Caraca, na boca de Boca, chutou, GOOOOOOOL! 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 o árbitro, tudo consumado, o Guarani abraça a glória de Urusida brasileira, 1 a 0 o Guarani, Guarani campeão da Copa Brasil, Guarani de campeão, campeão brasileiro de 78, final paulista, a Copa é nossa, a Copa fica como o Guarani. Além dos eternos craques, campeões brasileiros de 78, o Guarani tem muita história para contar e também é palco de grandes jogadores da história do futebol brasileiro, como Amaral, Júlio César, Ricardo Rocha, Djalminha, Mauro Silva, Renato Amoroso, Edilson Capetinha, Evair, João Paulo, Jorge Mendonça, Luizão e José Ferreira. Olha o cruzamento para a grande área, gol! Golaço, 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 gênio, gênio, de bicicleta, neto para o Guarani, um gol para todo mundo ir embora, um gol para comemorar por muitos e muitos anos seguidos. Olha, eu não costumo muito falar do meu passado assim, não dou entrevista para ninguém, mas o menino que chegou 3 de novembro de 79, no Guarani, com um chinelo, né, uma camisinha número 2, morando na arquibancada, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, com mais de 100 meninos, um fumava maconha, outro tirava cocaína, outros iam para a escola, outros iam para a faculdade e cada um que escolhe o seu caminho, porque quando eu saí de casa com 11 anos, meu pai falou, se você andar com maconha, você vai ser maconheiro, vagabundo, vocês andam, e sempre foi assim, eu tenho o Guarani como uma das coisas mais importantes da minha vida, porque é onde eu me alimentei melhor, onde eu vivi melhor, onde eu fui muito feliz, onde eu sou ídolo, e eu fui gandula, né, ficava olhando Miranda, Zenon, Careca, né, falando, meu Deus, que esses caras, os caras tudo de carro, né, aqueles Opala, Caravan, aquela minha época era Opala, Caravan, essa época de 78, 79, e eu tive uma vida muito legal no Guarani, e eu amo o Guarani de um jeito incrível, e tenho uma gratidão enorme, 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 o meu amor não é tão grande como a gratidão que eu tenho pelo Guarani, tá bom? Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. O dia a dia na Bras Prés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade, no Brasil de leste, oeste, norte, a sul, tem sempre um caminhão azul, Bras Prés na sua cidade, tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time, com precisão, e pela Aeropressa, sua encomenda vai de avião. Ligue zero onze dois um oito oito nove mil, ou pelo site Bras Prés, o que bom? No mundo das lutas, a evolução não para, o UFC está no streaming, e a nossa casa é o UFC Fight Pass, só que você assiste todos os eventos ao vivo, e pode rever quando e onde quiser. Dana White Container Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de vinte e quatro e noventa por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. Pra se manter conectado, pode contar com a gente, fique ligado, o CIL sempre presente. CIL, energia que se renova, CIL, todo mundo aprova, conectada com o futuro, CIL. Toda cidade tá ligada, sucesso em toda parada, tecnologia na sua casa, CIL. Fios e cabos elétricos CIL, conectada com o futuro. Lá em casa tem sabor, lá em casa tem Italac, lá em casa tem amor, no Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor, Italac, no Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Buscando qualidade e eficiência em projetos de impermeabilização, faça com os engenheiros, técnicos e profissionais de grandes obras, e escolhe a DRAICO Impermeabilizantes, conhecida como a marca do guarda-chuva vermelho e dona da linha de produtos Veda Tudo, a original, a DRAICO espera por você na FEICOM, a maior feira da construção da América Latina. Venha se encontrar com o time dos craques da proteção da DRAICO, na FEICOM, no São Paulo Expo, de dois a cinco de abril. DRAICO, há vinte e cinco anos, impermeabilizando para proteger. É só um jogo, e a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem o lastro... Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Trânsito. Falando agora do corredor do Norte-Sul, tem registro de ocorrência. Acidente na 23 de maio, sentido Santana, bem na altura do Parque Virapuera, um pouco depois da cena madureira, bloqueando parcialmente a pista e deixando o trânsito travado já desde a passagem pelo aeroporto de Congonhas. Evite as camisas possíveis, utilize a Avenida Jabaquara ou até mesmo dá para seguir também pela Indianópolis e República do Líbano. Chegou o Renault Cardion, 13 Adas, assistente de direção, câmbio automático EDC com e-shifter, painel digital e carregador de smartphone por indução. Enocardian, a mudança que muda tudo. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Bruno Milhose, que por sinal a maconha foi liberada na Alemanha, hein, Bruno Milhose? Não sabia, viu, craque? Ah, tô te dando uma dica. Não, eu continuo no Brasil, muito feliz aqui. E, craque... Rapaz, olha só, deu um break pro outro, olha como ficou escuro lá na vila. Zé, cara, olha só. Na vila não, né? Caraca, velho. Ficou muito escuro. Mas você tá bonito aí, Bruno. Vamos lá, as informações do Peixe. Pra todo mundo que tá ligado na Rádio Bandeirantes e os donos da bola. Vamos lá, craque. Informação importante de hoje, provavelmente a mais importante pro futuro do Santos. O Santos conseguiu um acordo com o Krasnodar, clube russo, que cobrava uma dívida de 4 milhões e meio de dólares. Cerca aí de 23 milhões de reais, o Santos conseguiu reverter o transferban da FIFA. Então, fica autorizado a contratar novos jogadores pra sequência, principalmente, do Campeonato Brasileiro da Série B, o único campeonato que o Santos tem após a final do Campeonato Paulista. É importante destacar que o pagamento do Santos será feito em parcelas. O Marcelo Teixeira conseguiu negociar o pagamento em 4 parcelas. Pra se livrar, nesse momento, o Santos já consegue registrar novos atletas e deve ter aí algumas movimentações no seu elenco após a final do Campeonato Paulista. Uma delas já tá meio premeditada. O Marcelinho, um atacante de reserva, acabou não dando certo. Viga do Tom Bense no ano passado. Vai ficar de fora, vai pro Juventude. Deve ser cedido ao Juventude pra sequência do ano. E o Santos deve trazer aí cerca de 2 a 3 reforços pontuais pra sequência do Campeonato Brasileiro. Então, já tem essa liberação e também a saída do Marcelinho antecipada. Claro que o Santos tem também outra preocupação. A gente trouxe aqui na manchete a situação do Júlio César Purch, que segue treinando, viu? Ele é um dos poucos que ainda está aqui mesmo nesse tardar da noite porque ele vai fazer dois períodos intensos de recuperação pra tentar ficar à disposição. Até o próximo domingo, a ideia do Santos é que o Purch centroavante argentino esteja 100% recuperado pra jogar. Sendo centroavante o camisa 9 do Santos na grande final do Campeonato Paulista. Crack. Tá certo, Bruno Iliosi. Vamos lá, Gustavo Soler. O que jogou e jogou muita coisa. Inflamação no adutor e no tendão da coxa. Dá muito bem. Ok, é isso que o Furc tá tratando agora, como disse o Bruno Milhós, né? Tá lá sozinho no escurinho tratando isso, né? Eu, que batia muita falta nos treinos, tudo, eu tinha muita inflamação no pubis e também no adutor. Porque era muito movimento, né? Pau, pau, pau. É 70 por dia. Então eu bati a falta na terça, na quarta, quando o jogo era à noite, às vezes, na sexta e no sábado. Então, quatro dias da semana, você bota 70, eu boto 50, né? Que não era 50, que era mais. Dá 200 faltas. Então você imagina esse movimento toda hora. Então eu tinha muita inflamação. Então o que eu fazia? Gelo pra caramba, gelo, gelo. Feudene. Feudene. Supositório, porque era mais próximo, né? Às vezes eu tomava voltarem, tomava as exeções que tinham na época. Hoje, por exemplo, inflamação, se realmente é inflamação, desculpa. Não dá nem pra fazer amor. Não dá. Aí tem que ver se é inflamação mesmo, se é hérnia, inguinal, se é pubis. Entendeu? Porque muitas vezes a gente tem dor aqui, que joga bola. Ai, que dor na virilha. Às vezes é hérnia, inguinal. Hérnia, inguinal. Você bota a mão pra cima assim, você vai colocar. Até vocês que estão me ouvindo aí. Você bota a mão em cima assim, bem aqui do lado da virilha. Às vezes você tem uma hérnia, ela tá lá em cima. Você bota, você viu um caroço e a opa a hérnia, não. Eu preciso tirar as duas. Só que como a minha não saiu ainda, eu não preciso tirar. E não tá doendo. Às vezes dói. Quando eu jogo bola, dói. É batendo na bola. Então, a inflamação é quase impossível jogar. Mas aí hoje, você troca sangue, você troca... Você troca tudo hoje, né? Então, mais inflamação na virilha, aqui na coxa, é duro, viu, cara? Ainda mais um jogador pesado. Um jogador que tem que... A mobilidade dele. É difícil. Você vai ter quatro, cinco dias aí. Às vezes engana. Porque o cara não treina. O cara só faz gelo, faz não sei o quê, toma remédio. Aí primeiro pique, pum, sente. Abre. Mais do que tava. Então, esse aqui é igual panturrilha. Não tem outra contusão no futebol mundial que panturrilha. Mas qual panturrilha, irmão? Esquece. Não tem pra ninguém. E aí, tem os tratamentos convencionais hoje, que é importante. Mas é muito difícil. Muito difícil. Bruno, mais alguma informação em Direto da Vila? É isso, craque. Sobre a situação do Furque, vale destacar que o Santos internamente trata com muito otimismo. Acredita na recuperação dele a tempo do duelo de domingo. As informações do Santos, Direto do Santa Ré Belé. Após treino aberto do técnico Fábio Carelli, craque Neto. Obrigado, Bruno Miliosi. Muito obrigado pelas suas informações. E tamo junto e misturado. Quem faz o jogo hoje de Corinthians e Rássio? Ulisses Costa, o grande Canhão, Pedro Martelli. Quem que faz? Ulisses Costa, Alexandre Pretzel e nosso querido Pedro Rameiro. Com a apresentação de Ricardo Capriotti. É. Não tá escrito Ricardo Capriotti aqui. Eu não sei quem que faz essa parada toda. O cara que imprimiu a escala, ele só cortou o chefe. Eu acho que o Ricardo Capriotti tem que ver essa situação aí. Então vamos lá. Quem imprimiu a escala tá de óculos, né? Então era pra enxergar melhor essa situação. O Ulisses Costa arrebentando. Pretzel, o maior conteúdo da televisão arrebentando no Bande Esportes também. Vamos lá. O resultado de Santos e Palmeiras. Paulo do Vale. 2x0 Palmeiras. Pra você, Gustavo Soler. Vou mudar, vou de 3x1 Palmeiras. Pra você, Pedro Ramiro. 1x0 Palmeiras. Bruno Milhoz já foi embora? Já. Rasgou. Geral. Pra mim, 1x1 o jogo e o Santos é campeão. Porque fez o primeiro jogo o resultado. São 18 horas e 41 minutos. Tem o jogaço de bola. A partir de que hora? Vamos lá, meu querido. E também tem Flamengo e Milionários. Eu joguei no Milionários. Fiz um gol aí maravilhoso contra o Nacional de Medellín, cara. Que golaço que eu fiz. Acorda, mano, goleiro. De seleção, de Copa do Mundo. Que gol. Do Flamengo e às 7. Às 7 horas tem Flamengo e Milionários. Milhos. Que é o Corinthians da Colômbia. O clube que mais tem torcida. Vai jogar no Campim. Em Bogotá. Que eu morei lá. O lugar pra ter mulher bonita, irmão. Eu morei em dois lugares pra ter mulher bonita. Foi Bogotá e Venezuela. Eu morei quase oito meses na Venezuela. E quase oito meses em Bogotá. Você tem quatro gols pelo Milionários. Quatro de falta, não foi? Quatro gols de falta eu fiz lá. Sabe por quê? Porque são 2.800 metros. Jogadores do... Sofre lá, viu? E quando eu cheguei, eu tive que aprender a velocidade da bola. A batida da bola. A batida do escanteio. Porque a bola vai muito rápida. Mas muito rápida mesmo. E aí foi uma honra ter jogado no Milionários. Foi um prazer ter morado em Bogotá. Foi incrível morar em Bogotá. Conheci Carlos Viver. O maior cantor da América Latina. Que por sinal, ele que faz todas as... Ou que fazia. Não sei se faz ainda. As músicas da Shakira. A Shakira é a menininha. Mas eu fui numa festa lá. Tem um monte de gente lá. Rúmbia. Rapaz, que delícia. Ô, o Pedro Ramiro perguntou pra mim aqui do Guarani se eu fui... Ô, a coisa que eu mais sinto falta de jogador de futebol é isso, velho. As festas, as trapalhadas. As coisas. Os gols foram gostosos. As derrotas, mais ainda. Que eu mais perdi do que ganhei. Mas as festas. Ô, delícia. Que era uma rúmbia, irmão. É dançar colado e dançar pra cá e pra lá. E o medo dos traficantes. Porque o treinador do meu time era um traficante do tamanho do Nelson Nery. Cara, um medo que eu tinha ali. Ele fala... É, sim, senhor. Muito que eu gosto. Ah lá, tá eu lá. Aí eu fiz amizade com o Cristian, o centroavante ali. Aí tem o irmão do Valderrama. Que tá ali, o Carlos Valderrama. O irmão do Valderrama tá ali, ó. Que é o primeiro agachado. Do lado esquerdo. Porque ele tá vendo. Eu sou o último. E foi maravilhoso ter jogado no Milionários. Foi incrível. Foi uma honra ter jogado no Milionários. O Cristian, meu grande amigo. E o meu irmão, o Richard, ele morou comigo lá. Era o Miguel Prince? É. O treinador. Gente boa pra caramba. E lá é diferente daqui. Lá quando você vai jogar, a imprensa fica do lado, sabe? Depois do jogo, a gente vai... É. E parece aquele... Ele tá velho aí agora. Mas ele foi um bom zagueiro, sabia? Ele jogou muita bola de zagueiro. Cara, foi incrível ter jogado no Milionários. Uma torcida maravilhosa. Foi maravilhoso ter jogado no Milionários. E que, por sinal, daqui a pouco tem Flamengo e Milionários. Pra mim, dois a um milionários. Pra você, Paulo do Vale. Três a zero, Flamengo. Pra você, Pedro Ramiro. Um a zero, Flamengo. Pra você, Gustavo Soler. Dois a zero, Flamengo. Bet 7K não tem pra ninguém. Aposta com responsabilidade. E tamo junto. E aí, já vou break? Antes disso... Palmeiras. Gustavo Soler. Quando for jovem verde. Vamos lá, então, Palmeiras. Quando surge jovem verde. Eu coloquei nos donos da bola, moleque, hoje. Coloquei ele umas três vezes. Palmeiras do trigo mundial. Aqui é Corinthians. Pisa mais lá. O que, meu irmão? Ou pisa, né, Gustavo? Ou pisa de uma certa... Faz a barba, fica careca, muda a visão. Porque depois que apareceu nos donos da bola, ficou famoso. Ele vai... O Palmeiras do trigo mundial. E vibrando. Vibrando. E os amigos sabem que ele é curitiano, né? Que ele tava lá na Palestra Itália, né? Ele tava na Caraíbas. Caraíbas? É, a rua de cima da Palestra Itália. Eu tenho a placa do vereador que fez... Esqueci o nome dele, se puder me ajudar. Que fez a rua Palestra Itália, que foi muito legal. E eu ganhei a placa da rua Palestra Itália. Tá lá no meu museu. Que é muito legal. Vamos lá então, Gustavo Soler. O que a titia Leila aprontou dessa vez? Ó, foi o Antônio Donato. Antônio Donato. Quem fez a substituição de rua Turiaçu. Turiaçu, por sinal, tem uns seis jeitos de escrever, né? Falando de uma forma exagerada. A parte do Palestra Itália era com dois S, mas também tem com C cedilha, né? E eu escreveria Turiaçu. Tu, T-U-R-I, e aí sul. S-U-L. Turiaçu. É, eu escrevo assim agora, se é diferente, o problema é meu. Eu não sou... O que eu posso fazer? Eu escrevo assim, porque eu não vou errar. Turiaçu. Turia, e aí dá um tracinho, sul. Você pensa no sul. Não é norte. Não é norte. É sul, não é leste. Não é sul. Então vamos lá, Gustavo Soler. E a titia Leila cantou de novo, Gustavo Soler. Vamos lá, craque, falando a respeito então da Leila Pereira e o Departamento Jurídico do Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras entrou com uma solicitação no STJD para entrar com uma medida contra John Textor, né? Que ontem, mais uma vez, fez acusações que o Palmeiras foi beneficiado nos dois últimos campeonatos brasileiros. O cara é um babaca, né? Colocou em xeque a reputação de jogadores do Fortaleza e do São Paulo. O Palmeiras cobra punição financeira e punição de suspensão para o John Textor por causa dessas acusações. E quinta-feira, a Leila Pereira deve se pronunciar oficialmente sobre o caso. O Palmeiras ainda está coletando todas as informações, tudo que o John Textor falou com relação a tudo isso, para abrir um processo judicial contra o empresário estadunidense. O Palmeiras que chega hoje à noite, craque, lá em Buenos Aires... Primeira coisa que tinha que fazer, sabe o quê? Como é que chega o dinheiro dele? Se eu fosse presidente, governador, se eu fosse da CBF, como é que chega o dinheiro dele? Da onde vem? Pagou imposto? Como é que é a empresa? Aonde que é? O que ele pagou? O que ele faz? Como é que ele traz o dinheiro? Como é que ele dá bicho? Como é que ele paga? Puxa a capivara dele primeiro. E aí, agora com relação ao jogo de amanhã, craque, o Palmeiras chega hoje à noite em Buenos Aires, 107 jogadores que foram titulares no jogo de ida contra o Santos na Vila Belmiro. O Everton, Marcos Rocha, Mike, Murilo, Zé Rafael preservados, Rafael Veig e Hendrik também não viajaram esses dois, ainda tratando de dores na região do adutor da coxa direita. Então, Palmeiras amanhã terá um time bem alternativo na estreia da Copa Libertadores da América contra o San Lorenzo, pensando aqui num provável Palmeiras. Time do Papa, hein? Time do Papa. Time do Papa Francisco, um beijo pro Papa Francisco, eu gosto dele demais. E aí pensando, né, numa provável escalação do Palmeiras, de Marcelo Lomba, se manter o esquema com três defensores, Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan, jogando como zagueiro pela esquerda. E ele joga mais que o Piqueiresse pra mim. Muito bom jogador o Vanderlan. Ele é craque de bola, Gustavo. Joga muita bola o Vanderlan. Bate menor na bola que todo mundo lá. E o Palmeiras recusou mais de seis propostas, já desde que ele surgiu no profissional pra segurar. Onde é esse menino, filho? Ele é da base do Palmeiras, tá lá desde os 11 anos de idade. Mas é de São Paulo mesmo? Não, ele é... O Vanderlan é baiano, se eu não me engano. Pô, Sotero. Ele é... Cadê? De Brumado na Bahia, não é Sotero Politano. Não, não, então ele é baiano mesmo. De Brumado na Bahia. Moleque é craque de bola, irmão. Então, Marcelo Lomba, Gomes, Luan e Vanderlan. Quem que tomou conta do futebol baiano, que sabe tudo. João Paulo Sampaio, o chefe da base do Palmeiras. Os caras é um monstro, os caras é um Pelé, velho, esse João Paulo. E aí então, né? Lomba, Gomes, Luan e Vanderlan. Meio de campo, Garcia deve jogar na direita. O Piqueires... Garcia! O Piqueires na esquerda. A dupla de volantes com Aníbal Moreno e Richard Rios com Gabriel Menino fechando. No meio de campo, no ataque, Lázaro e Rony ou então Flaco Lopes e Rony. Esse deve ser o time do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o São Lourenço. E foi com o aviãozinho fretado? Foi de Jarinu? Fretado foi, não foi ainda o da lei. Não, tudo bem, mas foi fretado, né? Vai, volta. Sempre vai. Joga quarta, já volta quarta mesmo? Volta quarta à noite. Chega quinta de manhã. Chega quinta de manhã. Descansa, sexta. Treina à tarde. Quinta à tarde, descansa. Quinta vai ser de manhã, né? Porque a maioria dos titulares não foram. É, mas vai dar para descansar, sexta descansa, sábado descansa e domingo vai para o pau. Vamos lá, então. O que mais do Palmeiras, Gustavo Soler? Como a gente trouxe ontem a informação, craque, agora já é praticamente oficial. Só falta o famoso assinar a renovação contratual entre Palmeiras e Puma. Cinquenta milhões de reais fixos, com Palmeiras podendo receber mais dez milhões de reais em bonificações e metas contratuais por ano. Olha como os clubes ganham dinheiro hoje com material esportivo. E ainda tem mais trinta por cento em royalties de produtos vendidos. Isso é muito legal. Parabéns é o Palmeiras, parabéns a Puma. Em dois mil e vinte e sete. Então fixo, o Palmeiras já tem a garantia de cento e cinquenta milhões de reais. Que legal, então. Vamos lá, então. Qual é o outro agora? É São Paulo? Vamos para o São Paulo. Agora é o break, 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 break. Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Ei, você! Já fez seu palpite hoje? Ainda não? Então pegue o celular agora e acesse Bet7K.com. Você não pode perder as melhores odds. Tem campeonatos estaduais rolando e também a Copa do Brasil. São muitos jogos para você fazer suas apostas. Quer mais um motivo para ir de Bet7K? Essa é a plataforma mais segura e completa para você se divertir. Vem para Bet7K.com e jogue com responsabilidade. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse SoccerHospitality.com.br e confira Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italaque. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italaque. Lá em casa tem sabor. Italaque. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italaque. Começa a Copa Sul-Americana. É a estreia do Timão. A partir das nove da noite, Racing do Uruguai e Corinthians. O time Corinthians vai para a tinta em cima da marcação no primeiro. Sim, todo, driblou, levantou, na boca do gol, Pedro Raul entrou, tocou. O Ulisses Costa narra com comentários de Alexandre Pretzel. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na cata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou na cata. Por quê? Porque é na cata. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Steel. Onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus. Libertadores e Sud-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Paraflu. Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Descontou no tenda atacado. Baixe o Epic e baixo preço na loja. Sio. Renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sio. Se é Sio, pode confiar. Se crede, patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bete. Promoção todo dia. Siga arroba Estrela Bete no Instagram. Aproveite. Trânsito. Salim Faramaluf segue com o trânsito muito difícil no sentido marginal do Rio Tietê. Dá aproximação com a Radial Leste até a chegada à ponte do Tatuapé. Lembrando, ali na ponte tem bloqueio parcial para obras. Quem utiliza o caminho da Álvaro Ramos consegue se aproximar melhor ali da região da Radial Leste. Outra opção para quem sai da Vila Prudente é utilizar o caminho da Avenida Paz de Barros. Faça a pós-graduação PUC Minas online com aulas ao vivo ou EAD com videoaulas. A melhor pós no melhor lugar onde você estiver. Inscreva-se em pucminas.br. Os Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. São Paulo. Aulo do Vale. Vamos lá então São Paulo que vai colocar o Ramos Rodrigues para jogar. Acerto Paulo do Vale. Vai colocar o Ramos Rodrigues para jogar. Será titular quinta-feira contra o Tadieres na Argentina. O Carpini tem amanhã a última atividade. Depois de muitos dias também trabalhando a equipe por conta da eliminação do Campeonato Paulista. Então é um novo São Paulo. Quem sabe mais voltado à figura do Ramos Rodrigues para ver se a coisa vai em fim. Inclusive imaginando, esboçando um provável São Paulo. De Rafael, Rafinha, Arboleda de contrato renovado até o final de 2027. Diego Costa e Wellington. Pabllo Maia, Alisson, Wellington Rato, Rames Rodrigues, Lucas e provavelmente André Silva. Já que o Caleri ainda não está 100%. Caso seja relacionado pode iniciar o jogo no banheiro. Então o Carelli já tinha reclamado do negócio de tornozelo, lembra? Isso. Agora a outra condição. Ele fez a cirurgia ou não? Passado. Fez? Fez. Tanto que ele desfalcou São Paulo. Ah, eu pensei que ele não tinha feito o que ele tinha feito. Fez? Ele postergou e fez o que ele fez no passado. E ele é um jogador que jogou só no São Paulo. Ele faz muita falta para o São Paulo, para vocês? Só um detalhe. Três gols do Caleri no ano, por enquanto. É muito pouco, né? Três gols. Começou a maior temporada. Muito mal. Mas ainda é um jogador muito importante para o São Paulo, né? Pedro Ramiro. Eu concordo. Acho que apesar de não fazer gol até taticamente, o Caleri às vezes é mais importante que alguns jogadores no próprio São Paulo. Faz falta. Vamos lá. O que mais do São Paulo aqui? Daqui a pouco a gente tem esporte de debate ou concentração? Tem a voz do Brasil e depois às oito horas da noite o concentração com o Ricardo Capriotti. Concentração com o Ricardo Capriotti para mostrar tudo do jogo Corinthians e Racing do Uruguai. Bom, só ainda repetindo um pouquinho, né? Agora há pouco, algumas horas, o São Paulo divulgou um vídeo do Júlio Cazares rebatendo o que disse o John Texor e dizendo que de fato vai tomar medidas legais aí, deve processar o dono da SAF do Botafogo porque ele acaba envolvendo o São Paulo nessa trama, né? Aparentemente de ficção que ele vem criando, que coloca justamente a goleada sofrida pelo São Paulo por 5x0 para o Palmeiras no Allianz Parque no segundo turno do Brasileirão. Então, assim, algo que dói na alma do torcedor de São Paulo lembrar desse jogo, sendo obrigado aí praticamente a falar novamente dessa partida, mas o Cazares deve tomar medidas aí, o próprio São Paulo, a instituição, por conta dessas declarações, né? Desses relatórios, desse dossiê do John Texor colocando em xeque alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E em cima disso, né, craque, o São Paulo tem que ir realmente para cima do John Texor porque ele está acusando, ele falou, né, tem pelo menos 5 ou 7 jogadores que, pela inteligência artificial que ele usou, participaram da manipulação. Jogadores que estiveram em campo. Rafael, atual goleiro da seleção brasileira. Beraldo, atual zagueiro da seleção brasileira. Rafinha, já jogou na seleção brasileira. Lucas, já jogou na seleção brasileira. Rames Rodrigues, jogador de Copa do Mundo pela Colômbia. E o técnico era o Dorival Júnior, atual técnico da seleção. Então o John Texor está querendo falar que os caras que hoje estão na seleção já estiveram em seleção e participaram desse tema. E aí vem os caras que não são do São Paulo, ah, tá vendo? Sabe, tipo, já colocando em dúvida os caras, sabe? Porque aí vem muito clubismo, né? Exatamente. Vem muito clubismo. Eu já vi nas redes sociais que ela falou, aí ó, o Beraldo tirando o pé. Tá vendo? Ele errou a marcação. É, tá vendo? Então, eu acho que a CBF já tinha que se manifestar de uma maneira muito mais forte, partir pra cima e colocar. Se você não der a prova, se você não falar aqui, a gente tira o Botafogo em relação a isso. Mas ninguém faz nada, ninguém se posiciona. É o calendário, os caras que vão divulgar. Então, aí você tem que esperar o Palmeiras, São Paulo, todo mundo entrar com a ação. Não, ele tá falando mal primeiro da CBF. Exatamente. Primeiro da CBF, depois dos clubes. E um baita oportunismo também das redes sociais, do Senado. Isso. Eles aproveitaram tudo pra falar, né, da CPI. E a CPI, por enquanto, está investigando 109 jogos, nenhum é da Série A do Campeonato Brasileiro. Não, uma coisa impressionante. Então, vamos lá, falta uns um minuto. É rapidinho do Corinthians. Então, só repetindo a provável escalação do Corinthians, que vai a campo daqui a pouco. 9h30 da noite, com Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo no lado esquerdo. O meio de campo de Ranieri, ó, você viu a torcida do Corinthians. Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro. Trio de ataque, Yuri Alberto, Wesley e também Pedro Raul. O Corinthians jogou duas vezes contra o Racing do Uruguai e venceu duas vezes. 10 segundos pro Palmeiras. O time do Palmeiras, então, que joga amanhã contra o San Lorenzo, deve contar com Lomba, Gomes, Luan, Vanderlã, Garcia, Piqueires, Nasalas, Aníbal, Richard Rios e Gabriel Menino no meio. Lázaro ou Flaco Lopes, ao lado de Rony. Vamos lá, 5 segundos pro São Paulo. Que amanhã viaja pra Argentina com Rames Rodrigues, como principal estrela. Então vamos lá, hora do Brasil. Boa noite, fica com Deus. Tchau. Termina aqui, os donos da bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Tchau. Tchau. Tchau.